Olá, eu sou Antônio Carlos Alferino, criador e editor do site Segurança do Trabalho, o ACZ. E hoje irei falar sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que exerce grande importância no ambiente da segurança do trabalho. E por isso, o TEC Segurança do Trabalho tem que deixar muito bem claro a quem queira ser cipeiro, para não ter o objetivo simplesmente da estabilidade. E não participar, pois a CIPA, quando participativa, quando analisa as condições de trabalho, quando os membros debatem do ação de risco e assim evitam acidentes, é de grande relevância. Quando o cipeiro começa a atuar, quando eles procuram soluções, os membros da CIPA o debatem e procuram soluções, aí sim, a CIPA começa a aparecer resultados positivos. E é isso que se espera. É para isso que a CIPA, para que o ambiente de trabalho se torne seguro. Alguns pontos a considerar na CIPA. A demissão do funcionário não pode ser demitido sem justa causa, mas, por justa causa, ele pode ser demitido. Mas, ou seja, o cipeiro não pode se candidatar pensando nesse objetivo. Ele tem que se candidatar com o objetivo de se atuar, de participar, e sim, ele já terá contribuindo com o objetivo da CIPA. Outro ponto importante da CIPA é do mandato. O mandato da CIPA dura um ano e tem direito a uma reeleição. O cipeiro pode cumprir um mandato em um ano e ele tem mais um ano de reeleição. O cipeiro, ele também... Outro tema importante é o processo eleitoral, que é bem cobrado na questão de concurso. E o TEC Segurança precisa saber dos prazos, que são muito cobrados, os prazos são muito importantes na CIPA. A CIPA deverá ser convocada nova à eleição 60 dias antes do término anterior. 45 dias antes será lançado o edital. 15 dias será para o período de inscrições. 30 dias será realizada a eleição. E ocorrendo problema, 10 dias após, será feita a nova eleição. Era isso por hoje. Eu te desejo um forte abraço. Que você fique com Deus. Clique em seu site Segurança do Trabalho ACZ. Trarei sempre temas para ampliar o conhecimento. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.